E o comercial estreia na Copa Polícia de sábado, 4h15 para as cabas, 4h da tarde, aqui no Palma Travassos. Chorou? Ingressos, como é que está sendo a procura do torcedor, preço, o sócio tem vantagem nesse primeiro jogo? Tem, tem sim, o sócio torcedor do comercial tem vantagem, ele pode comprar o passaporte inteiro dele para todos os jogos, na cativa por R$ 30,00 e na arca brincada por R$ 20,00, quer dizer, é muito baratinho os ingressos para o sócio torcedor. O comercial hoje, ele popularizou o sócio torcedor justamente para isso, né Gabriel? Nós chegamos a 10 mil pagantes aqui no último jogo da Série 2, então nós temos condições de atingir 10 mil sócios torcedores até dezembro. E para isso, a diretoria do comercial colocou prêmios, nós temos prêmios toda quarta e sexta, quer dizer, o Fernando já é o primeiro ganhador do HAC, sábado agora pela Loteria Federal temos mais prêmios, então toda quarta e sábado o torcedor, o sócio torcedor vai ter prêmios. Lembrando que para fazer o sócio torcedor, Gabriel, a boutique está aberta hoje até as 19h e amanhã até 2h antes do jogo. Então, se apressa amanhã sábado, venha, faça o seu sócio torcedor, pegue o seu carnê e garanta a Copa Paulista baratinho. Lembrando que no Paulistão também o sócio torcedor vai ter muita vantagem, por isso que nós deixamos bem popular mesmo. Nós vamos chegar a 10 mil sócios e com isso, comercialino, você terá um time muito forte no Campeonato Paulista. E esperamos um grande público amanhã, porque contratamos um time, um time bom, um time que vai jogar com muita dedicação, muito menino da base. Isso é importante, o torcedor vir para conhecer os seus jogadores e o futuro do Comercial Futebol Clube. E quem não é sócio torcedor também tem o seu ingresso diferenciado, que custa R$ 20,00 na arquibancada e R$ 40,00 cativa. Por que essa diferenciação? Olha, exatamente para isso, para popularizar o sócio torcedor e saber que o sócio torcedor é uma renda fixa do clube, isso é muito importante. Então, quem não é sócio torcedor vai pagar na bilheteria R$ 40,00 a inteira na cativa e R$ 20,00 a meia. R$ 20,00 na arquibancada e R$ 10,00 a meia. Então, é importante ser sócio torcedor, você tem vantagens, você tem sorteio e cada R$ 10,00 do sócio torcedor, você pagando boleto, já comprando o carnê, cada R$ 10,00 que você gastar, inclusive em produtos da boutique, você recebe um cupom. Quanto mais cupons você juntar, mais chance de ganhar, porque você não ganha um só sorteio. O teu cupom vai ficar valendo até o sorteio da moto em dezembro. E aí Legenda por Sônia Ruberti